Fala meu querido, fala minha querida, você que não é inscrito se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixa o like Fortaleza o canal para que possamos trazer mais vídeos e possamos compartilhar com você aqui O canal eu tentei Referente a Disney Plus na TV A1C Galera, infelizmente não tem como você acessar o aplicativo Disney Plus na sua TV A1C As mais antigas elas são limitadas e ainda não está disponível Posso ser que na Rock TV, que é uma modalidade de TV A1C que já tem no Brasil Você consiga sim assistir a Disney Plus Mas as TVs A1C mais antigas você não consegue A TV A1C mais antiga você não vai conseguir ter acesso ao Disney Plus Então lembrando que não tem como assistir a Disney Plus na TV A1C Ok? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixa o like E aí E aí E aí Obrigado.